Salve rapaziada, beleza? Vamos com mais um vídeo, o último vídeo na verdade daqui desse país maravilhoso, Suíça E a intenção de hoje é poder levar alguma coisa pra mim, né? Estamos na rua e vamos adquirir alguns produtos pelo menor preço que a gente for achar Vamos comigo! Acabamos de sair daqui da CEA da Suíça Vou te mostrar aqui oito itens Oito itens dentro da bolsa aqui, ó Adivinha quanto que foi? Tem oito itens de marca boa que é a CEA e o pano de qualidade 20 francos, só isso Muito barato Você achou barato esses oito itens por 20 francos? Eu também achei, mas a intenção é achar mais barato ainda Vamos lá! Estamos aqui na rua e eu vou mostrar algo pra vocês de uma loja onde vende maconha Aqui é liberado, você pode usar sua maconhinha de boa sem problema nenhum Com as autoridades Vamos comigo que eu vou te mostrar um pouquinho Eu acho que todo maconheiro profissional, usuário de maconhas, queria gostar do bonequinho como esse Entramos numa loja aqui, ó Desafio de encontrar roupa por R$ 1,95 R$ 1,95, achou? R$ 1,95, isso aqui tudo Deixa eu virar a câmera pra você ver Essa roupa que você acabou de ver é uma roupa feminina R$ 1,95 Mas agora vamos obter na mesma loja uma roupa por R$ 1,95 que seja da moda masculina Que no caso é pra mim, né? Outro desafio, descemos a rampa Descemos a rampa, a tia falou assim, ó Vê se você acha roupa masculina de R$ 1,95, achamos, tá aqui Mas porém, também achamos uma mochila de couro Por R$ 1,95 também, ó Achamos aqui, acho que saiu tudo por R$ 36, né? R$ 1,95 cada uma, mochila e as quatro camisas Esses R$ 36 é convertido com a moeda do Brasil Mas na verdade essa compra aí saiu por R$ 10,00 R$ 35,00 na moeda do Brasil, convertido Aqui já é R$ 1,95 cada uma Uma, duas, três, quatro, cinco, cinco peças Vai dar uns R$ 10,00 por aí Caso vocês fiquem interessados nas peças É só chamar no inbox, tá? Chamar no inbox que a gente vai passar o precinho pra vocês, bacana Bom, conseguimos obter a nossa meta, né? De encontrar produtos baratos pra poder levar E estamos aqui em outra loja E aqui já veio pra pagar que ela pediu pra reservar Porque aqui ela achou também roupas baratas Mas não tão baratas igual aquelas cinco peças que eu paguei R$ 1,95 cada uma Saiu num valor de R$ 10,00 mais ou menos Quem dera se pudesse achar também de R$ 1,95 Só perfume bom Calvém cai Esses perfumes poderiam ser R$ 1,95 também, né? Mas Não é fácil Acabamos de sair da loja Encontramos o que a gente tava procurando Na verdade, demos sorte de achar por R$ 1,95 E eu fiz uma compra de uma mochila e... E... Quatro blusas No valor de R$ 1,95 cada uma Demos sorte Agora eu tô aqui na rua Observando essa paisagem maravilhosa Isso aqui que vocês estão vendo atrás de mim É um banco, né? Olhando assim Com essa visão Parece até um palácio, né? Mas é um banco Bom, vou fazer melhor Eu vou me afastar daqui desse banco Da onde estou sentado Pra mostrar o banco verdadeiro Na qual eu me refiro O bicho é tão grande Que não dá nem pra gravar, mano Parece um palácio E eu vou logo avisar pra vocês, tá? Essa blusa aqui Eu tenho duas dela, tá bom? Ontem eu fiz um vídeo na Áustria E foi com a blusa dessa Só que não é essa Será que vocês acreditam? A intenção é fazer com que vocês acreditem Mas na verdade É a mesma blusa Não tá fedendo? Não tá suada? Acho que não tem problema usá-la Vem comigo que aqui do lado tem um restaurante também Eu não vou lá no restaurante comer não, né? Não vou lá Só vou mostrar pra vocês daqui Pra vocês verem Essa rua que eu acabei de mostrar pra vocês É cheia de comércios Pra você que tá cheio de fome Tem sorveteria Tem tudo Não vou ficar filmando muito Porque o pessoal não gosta muito de ser filmado Bom, a meta de hoje foi traçada Eu consegui Caramba, tomei um susto A mulher ali atrás Ela fazendo a massagem Voltando ao assunto Eu consegui achar o produto Num preço mais em conta E, Joe Vou terminar o vídeo por aqui Sabemos que tudo na vida tem hora, né? E chegou exatamente a hora De eu parar de gravar O meu vídeo aqui nessa terra maravilhosa E já que é a hora Nada melhor do que terminar Gravando o relógio Despertando aqui no centro dessa cidade Fique com esse show espetacular Até o próximo vídeo Fique com Deus Fique com esse show espetacular 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 Fique com esse show espetacular